A notícia aqui é ótima, vamos falar sobre como o Roberto Marinho superou a censura na ditadura e levou a Rede Globo ao topo. Não, na verdade não foi só isso não, a Rede Globo foi alçada ao topo pelos militares, né? A censura havia para a Rede Globo também, é verdade, mas é a mesma coisa que a censura que o pessoal da esquerda faz agora, né? Eles estão satisfeitos com a censura para o lado deles, por quê? Porque atrapalha mais o outro lado. Então, da mesma forma, a Globo usou a censura. Vamos entender qual foi esse sucesso todo da Globo com o regime militar brasileiro e como a Globo está fazendo a mesma coisa agora. Está apoiando uma ditadura, está apoiando um movimento ilegítimo do senhor Alexandre de Moraes, do Lula, desse pessoal ditador aqui do Brasil, pelo exato mesmo motivo. Ó, dinheiro. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por José Souza e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Vocês me conhecem, eu não defendo a ditadura militar brasileira de forma alguma. Foi um período terrível da história brasileira. Eu não sei se ela foi uma coisa necessária, porque muita gente coloca isso, né? Ah, foi ruim, mas se não tivesse a revolução, se não tivesse o golpe de 64, seria ainda pior, porque teríamos o comunismo no Brasil e coisa e tal. Eu não sei. Não tem como avaliar a história alternativa. O que dá pra saber é que sim, teve tortura, teve coisas erradas e principalmente teve muita medida econômica atabalhoada, né? As medidas econômicas da ditadura militar brasileira foram as mesmas do Lula e da Dilma. É a mesma coisa, tudo de esquerda. Então, acho que foi um erro a ditadura militar brasileira. Mas eu reconheço que ela foi saudada pelo povo na época. O povo queria esse tipo de coisa de forma não tão diferente do que acontece hoje face à ameaça comunista, né? Bom, o Roberto Marinho, ele enfrentou a censura naquela época. A Rede Globo enfrentou a censura. Mas a grande coisa é a seguinte. Como é que ele conseguiu isso? Na verdade, ele se botou à disposição dos militares. Ele ajudou os militares o tempo todo, né? Marinho era contrário às medidas impostas pelo ex-presidente João Goulart, que era o esquerdista que queria fazer o comunismo aqui no Brasil. À frente do jornal O Globo, ele havia colocado o veículo à disposição dos líderes do golpe. Com o início da ditadura militar e a expansão dos seus negócios pra televisão, o empresário fortaleceu a disseminação do conteúdo pró-regime. Ajudou abertamente os militares naquela época. Ajudou a ditadura naquela época. E o que ele ganhou com isso? Ele ganhou o prêmio do governo. Todo governo ilegítimo, ou todo governo de exceção, acaba precisando do apoio da imprensa pra se manter. Olha o Lula como é que tá. Olha o Fantástico dizendo que o Lula acabou com os incêndios no Pantanal, sendo que o Pantanal teve mais incêndio esse ano do que teve ano passado. Olha a Rede Globo tentando manter o Lula no poder a qualquer custo, né? Então, é a mesma coisa. Os militares fizeram isso. E o que a Globo ganhou em troca? Ganhou muito dinheiro. Foi naquele momento que a Globo, que era uma empresa relativamente pequena, começou a crescer e a virar esse império que existe hoje da Rede Globo, né? Foi justamente com o apoio da ditadura, com o apoio dos militares naquela época. E, lógico, sofreu censura também? Sofreu. Mas é igual acontece hoje. O Alexandre de Moraes censura o Janones de vez em quando? Censura o pessoal da esquerda de vez em quando? De vez em quando, muito de vez em quando, uma coisa ou outra é censurada. Mas a maior parte das coisas, ele acaba censurando o quê? O lado que foi injustiçado. O lado que quer liberdade. O lado da ditadura, o lado que conseguiu botar o jabuti no alto da árvore, tá liberado. Tem uma censurazinha ou outra pra não ficar feio, pra não ficar estranho. Era a mesma situação da Globo na época. Os militares também, que, como eu já disse, usavam os mesmos métodos do Alexandre de Moraes hoje em dia, era a mesma coisa. Criava um inquérito policial em cima de coisas abstratas, investigar atos antidemocráticos ou atos contra o país e não sei o que lá. Na época não tinha muito fake news ainda, mas basicamente a mesma ideia. Você tinha um inquérito totalmente aberto e os militares ficavam usando as medidas cautelares para punir as pessoas. Medida cautelar, que é a prisão preventiva, prisão temporária, sequestro de bens, busca e apreensão. Esse tipo de coisa tem como objetivo não punir a pessoa, porque não se sabe ainda se a pessoa é culpada ou não. Tem como objetivo, em tese, apenas proteger a investigação, garantir que a investigação consiga ter acesso para dizer se aquela pessoa é culpada mesmo ou não. Então isso não deveria ser uma punição. Mas a verdade é que são atividades punitivas. Prisão preventiva é uma atividade que pune a pessoa, a pessoa fica presa. Tirar dinheiro do banco da pessoa é uma atividade punitiva. Tem um monte de coisa que a medida cautelar acaba sendo punitiva. Então, no final das contas, era assim que os militares faziam, é assim que o Alexandre de Moraes faz também. Igual, cara, igualzinho. E o mais engraçado é isso, porque a Rede Globo está fazendo a mesma coisa agora. Está fazendo a mesma coisa. E pelo mesmo motivo. O que aconteceu naquela época? A maior televisão brasileira na época era a TV Tupi, que foi a falência em 1980, justamente durante o período militar. A TV Tupi era muito grande, tinha um monte de programas, era muito conhecida e coisa e tal. A Rede Globo começou a ganhar todos os contratos do governo. Um monte de grana do governo. Aí se deu bem pra caramba. Acabou falindo a TV Tupi e se destacando dos concorrentes, devido justamente a esse apoio dos militares. E durante muito tempo a Rede Globo foi a favor dos militares. Até em 64, até em 82, quando... Não, aqui foi em 2005, né? Em 2005 ele ainda disse que era a favor da revolução, que não tem vergonha do que fez, porque achava que era o melhor. Identificamos... Aqui, ó. Participamos da revolução de 64, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçados pela radicalização ideológica, greves e desordem social e corrupção generalizada. Quando nossa redação foi invadida por tropas antirrevolucionárias, o pessoal da esquerda, prosseguimos apoiando o movimento vitorioso desde os primeiros momentos até a correção de rumos, até o atual processo de abertura, que deverá se consolidar com a posse do próximo presidente. Até o final... Não, acho que isso aqui então foi em 85, na verdade, né? Foi no final da ditadura. Mas eles apoiaram mesmo. Aí depois, em 2013, eles tiveram que fazer a retratação, né? À luz da história, contudo, não há porquê não reconhecer hoje explicitamente que o apoio ao golpe de 64 foi um erro. Assim como equivocadas foram outras decisões editoriais do período que decorreram desse desacerto original. A democracia é um valor absoluto, enquanto em risco, ela só pode ser salva por si mesmo. Olha só essa frase que eles colocam aqui, ó. A democracia é um valor absoluto. E quando em risco, ela só pode ser salva por si mesmo. O que eles estão falando aqui é a mesma coisa que eu falei criticando o Alexandre de Moraes com essas medidas que eles... Não, eles tiveram que... O Alexandre de Moraes teve que tomar medidas especiais pra salvar a democracia. Repara como é que eles estão, de novo, cometendo o mesmo erro que cometeram em 64. estão apoiando uma ditadura, que é a ditadura do Alexandre de Moraes, justamente porque... Não, temos que preservar a democracia. Mas a questão é essa. A democracia ou ela sobrevive pelas próprias pernas, ou ela não sobrevive. Se você começa a quebrar a democracia, acaba com o devido processo legal, acaba com a liberdade de expressão, acaba com tudo em nome de salvar a democracia, você tá salvando o quê? Você já destruiu a democracia, você acabou com todos os princípios democráticos. Você tá salvando o quê agora, Alexandre de Moraes? Não tá salvando mais nada. Tu já acabou com a porra toda. Então, ou seja... E repara, o que eles estão falando aqui, é o que eu falo também. A democracia, quando em risco, ela só pode ser salva por si mesma. Não vai ser golpe militar que vai salvar a democracia, mas também não vai ser um ministro do STF fazendo pataquada processual, fazendo processo de ofício, punindo pessoas com medidas cautelares. Esse tipo de coisa não salva a democracia. Isso é o fim da democracia. Então, o que tá acontecendo agora é de novo a Rede Globo cometendo o mesmo erro, ficando do lado da ditadura, supostamente para salvar a democracia. E, no final das contas, foi 2013 em relação a 64. A gente tá falando aqui de 50 anos. Podemos esperar, então, em 2073, a nova restituição da Globo, pedindo desculpa de novo por ter apoiado Alexandre de Moraes, por ter apoiado Lula nessa eleição absurda, e deixar o Brasil na situação que tá à beira de uma ditadura. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Música 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 Música